Olá pessoal, infelizmente estou bem gripado e a base destas medicações aqui. Por isso, esta semana não subirei a vídeos para o YouTube. Mesmo assim, não posso deixar de dar a esta informação bem preciosa aos acionistas da Itaúsa. E nós do Investing Family também somos. E no seu comunicado do dia 3 agora de setembro, a empresa comunicou que está recomprando as suas ações conforme aprovada em reunião do seu conselho administrativo e que agora em agosto que passou, a Itaúsa adquiriu 1.750.000 ações preferenciais de Itaúsa 4 ao preço mínimo de R$ 11,11 e de no máximo R$ 11,34. Isso significa dizer que a própria empresa acha que suas ações estão baratas. Nós devemos ficar atento a estes movimentos de recompra de ações.